Paz e bem, queridos aluninhos. Meu nome é Anderson, sou professor de Física da Rede Cromos. Questão 40 do Cefet, ele fala sobre uma tecnologia desenvolvida pelos estudantes do curso técnico de equipamentos biomédicos. Esse aparelho, ele é usado para informar a cor das células através de um alto-falante ou fone de ouvido para pessoas que apresentam deficiência visual. Nessa questão, então, ele fala que esse aparelho que diferencia as cédulas desenvolvidas pelos estudantes, substitui a função. Nós vamos eliminar aqui a letra B e a letra D, pois são estruturas, a cóclea e os canais semicirculares são estruturas do ouvido humano. Não tem nada a ver com o olho humano. Sobrando para nós a opção A e C. Nessa imagem, nós temos a visão do olho de frente e de perfil. Aqui, nós temos a íris e a pupila. A íris, ela é responsável pela coloração dos olhos e também por controlar o diâmetro da pupila. Controlar a intensidade da luz que entra dentro dos olhos. Então, aqui você tem a íris, a pupila, o cristalino e a luz proveniente dos objetos vai ser projetada sobre a retina. A retina, ela é constituída por células especializadas, células como as dos bastonetes e cones. Bastonetes, diferenciar aí níveis de luminosidade do ambiente. E os cones, as cores dos objetos. Então, a resposta dessa questão, 40, letra C. Legenda por Sônia Ruberti